Fala galera, beleza? Amor ao Tiro na Área, bora falar um pouquinho sobre Domo, galera, porque merece nossa atenção. Eu já trouxe ali no Bom Dia Notícias, já passei um bizu fortíssimo aí lá no Bom Dia de Membros, que inclusive você consegue virar membro do canal no botão Seja Membro abaixo do vídeo aí. E claro, sempre os vídeos aí que eu postei durante o dia eu deixo no primeiro comentário, tá bom? Então, muita gente pedindo pra eu falar de Domo, mas não viram que eu falei de Domo no Bom Dia Notícias e no Bom Dia de Membros, tá bom? Então, fique ligado no conteúdo do canal, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, pepeter, entre no Telegram, depois da vez a gente começa a falar desse monstrinho aí. E eu vou mostrar algumas opiniões até que divergentes, que aí, bom, enfim, vem comigo. Bora lá então, galera. Agora, adeus aí, Domo dispara 93% em 10 pregões e confirma mudança no controle para Prisma, que foi justamente esse último ponto aqui, o que falamos lá no Bom Dia. A gestora especializada em ativos de risco já havia aumentado sua participação na empresa em cerca de 15%. Se a mera perspectiva de sair das sombras do seu fundador já fez ações da Domo antiga OGX dispararem na bolsa em meados deste mês, a confirmação de que Ike Batista deixará o controle da empresa deve movimentar ainda mais os negócios. Em 17 de janeiro, os papéis ali estavam em uma valorização de 35%, cotados a 0,61. De lá pra cá, dispararam cerca de 93%. Bom, não importa, né? Eu prefiro olhar direto lá na cotação. Mas antes, o casamento perfeito. A mudança do controle por si só já era animadora, mas a escolha do novo controlador agradou ainda mais os investidores, que consideraram um casamento perfeito entre a nova controladora e a empresa. Isso porque a Prisma Capital é especialista em ativos problemáticos e casos de alta complexidade. Desse modo, seus fundos investem em companhias que se encontram em recuperação judicial, além de títulos de dívida com risco elevado de crédito e empresas com amplos desafios operacionais e financeiros. E a Domo se enquadra perfeitamente nos requisitos das gestoras, seja por sua fraqueza operacional, pelas dificuldades financeiras ou até mesmo pelo passado não muito nobre envolvendo seu fundador. Belo panorama pintou aqui a matéria do seu dinheiro. Agora, preste atenção. Você entendeu que trocou de controle? É basicamente a Oi e o meu plano de recuperação judicial. É uma história bem análoga, tá? E aí eu vou te mostrar uma coisa. Não vale a pena, diz analista sobre Domo Energia. Na avaliação, preste atenção. O analista comparou o cenário de Domo com o de Magalu. É um absurdo. Tem gente que fala muita besteira nesse mercado. Isso que o cara tem certificado. Por isso que eu falo, cuidado com esse povo que se esconde atrás de diploma, certificado, graduação. Cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Analista CNPIT e professor da Speed School, Ex-Speed School, na verdade, né? Murilo Garcia, avaliou o cenário do gráfico de ações da Domo. Durante a participação na programação da BMC News, o especialista disse que hoje consegue ver um pico de volume projetado, porém está nas baixas. O famoso papel que é o pague para entrar e reze para sair. E acrescentou que não vale a pena na opinião dele. Na avaliação, o analista comparou o cenário de Domo com o de Magalu. Claramente, opiniões bem malucas aqui. Não conheço o trabalho do cara, não conheço o cara, mas essa opinião aqui, essa, é totalmente balela. Comparar Domo com Magalu, não enxergar a troca do controle da empresa. E não, não estou defendendo Domo. Calma, estou construindo um ponto aqui. Fica até o final para entender, tá? E aí? Chances do papel subir é grande, mas descerá com bastante velocidade. Avalia o professor da Betriz. Outro cara aqui, hein? O professor observou que as ações sobem e logo na sequência caem. E os picos de subida são em movimentos especulativos. Momentos, não movimentos, tá? E aí, o que eu digo para esse cara aqui? Está ignorando novamente a troca de controle, galera. E aí, eu pergunto, né? Se tem tanta certeza, se afirma tanto que vai descer com bastante velocidade, eu quero ver o cara entrar vendido com todo o capital dele. Porque é fácil você afirmar alguma coisa na renda variável com uma certa certeza. Mas é difícil você usar essa própria certeza para os seus próprios investimentos. Qual que é a lei? Qual que eu sempre falo aqui? Renda variável é para você navegar na incerteza, galera. Não é para você ficar usando certeza na renda variável que isso vai te quebrar. Junto com a incerteza vem a gestão financeira, a gestão de risco. É simples assim. Tá bom? Então, o analista técnico professor da B3, Edu Becker, comentou durante a participação na programação da BMC News sobre o gráfico de ações. E ele falou essas opiniões aí que, na minha visão, pode dar as mãos aqui para o tal do Murilo Garcia e caminhar ali para o reino da bobagem, porque fala bastante loucura. Calma, não estou falando que Dom vai sair para R$10, não é isso. Mas essas opiniões são insanas, tá? E aí, o foco é na troca de controle. E aí, a gente vem aqui para uma IKB3. Não tem como fazer um vídeo, eu não faço sobre uma ação há tanto tempo e não falar de uma IKB3, tá? E nós temos aqui, eu vou até abrir o gráfico dela, umas alugadas aqui que não estão assustando tanto assim, né? A cotação sobe bastante e os alugueis se mantêm no nível razoável, tá? Olha, já deixou o like, já se inscreveu no canal e já virou membro aqui do canal. Já deveria ter virado membro, tá bom? Porque o bizu antes do pregão vem apenas para os membros do canal, tá? E lembre-se de deixar o like e me seguir lá no Instagram, o Pai Peter, tá bom? Ó, outra coisa aqui, hein? Olha para a Oi, vamos comparar uma coisa aqui. 1.41% de alta, aí veio 19.44%, aí veio 20.93% nas últimas semanas. Olha para a Dom, tá? Vamos começar pela alta, é claro. 55%, aí aqui veio 27% e aqui veio 20%. E aí você vai lá e liga para o cara ali que falou que não vale a pena e você deixou de ganhar aqui uma compra na abertura de 16%. Qual que é o bizu? Por que esses caras estão errados? Porque quando você pega uma análise gráfica, galera, e ela ajuda muito, né? Olha lá no gráfico semanal como tá bonito, no diário também, né? Batendo numa linha de tendência de baixo. Mas a linha de tendência de baixo, ela tá lá para ser rompida. E o gráfico, galera, tanto que eu falo, mas a galera não entende. O gráfico não é o oposto da notícia, galera. O gráfico, ele vai te dar o suporte, essas resistências, o que vai acontecer no movimento. O que vai causar aquele movimento? A análise gráfica não tá nem aí, tá bom? Então, olha a LTB sendo tocada. Por que ela tá sendo tocada? Não importa. A gente sabe, né? Coloca ali na balança da Prisma Capital, da troca do controlador, essa alta. Essa expectativa, essa demanda entrando no papel. Mas assim, falar que o ativo, por causa do passado dele, vai despencar ou que não vale a pena. Porque o passado já mostrou isso. É bobagem, porque agora trocou o controlador. Tem uma linha de tendência louca a ser rompida. E acabamos de romper o 0,98 ali. Um patamar de resistência. Você pode ver que ele ficou dando cabeçada no 0,96 até entrar volume aqui na última meia hora. E rompera-se o 0,98 junto com o real, que também é uma resistência psicológica. Tá bom? E tá indo ali pra uma outra brincadeira. Do 1,98 até o 1,11. Tá bom? Vou até puxar aqui pra frente. E tá chegando perto. Junto com uma LTBzinha. E tá voltando pra uma LTA. Ou seja, este patamar, até 1,28 aqui mais ou menos. Esse é um patamar de difícil passagem do ativo. Tá bom? Espere bastante defesa de venda. E nesse caso, a defesa de venda, a gente não importa se é a gente entrando vendido, se é a gente realizando, né? O que que tá acontecendo. O importante é que vai ter uma defesa de venda. Tá bom? Essa é a expectativa. Por quê? Tudo que estica, corrige. Quando a gente olha o gráfico diário, já teve uma leve correção ali na sexta-feira. Já teve uma leve correção ali na outra sexta-feira. Tá bom? Então assim, o ativo ele tá andando no zigue-zague. O famoso zigue-zague. Mas é uma tendência de alta absurda, muito íngreme. E no gráfico semanal, ainda não teve uma correção. Então assim, essa semana já começou aqui dando uma pancada de 20% de alto. Agora já tá dando uma vacilada. Mas atenção, galera. Agora realmente talvez não valha a pena. Valia a pena lá na região do suporte, lá no 0,48, comprar na baixa. Depois que subiu, galera, vou pegar um patamar aleatório aqui. Depois que subiu 130%, aí meu amigo, se quiser entrar nesse ativo, você está comprando o topo. Tá bom? Quer comprar no meio do caminho? Pode ser que chegue lá no 1,98 de novo. Beleza. Talvez você tenha quase mais 100% de ganho. Mas lembre-se que você está no meio do caminho. É uma compra um pouquinho mais atrasada. É uma compra um pouquinho mais arrojada. O tamanho da posição que você vai colocar aqui tem que ser bem menor. Porque você está comprando no movimento que muito provavelmente vai acarretar aqui uma correção. E eu olharia lá para o 0,76 nessa correção. Tá bom? Então toma cuidado. Isso não significa que o ativo não venha aqui acumulando. Justamente para depois romper aqui a LTB e seguir sua jornada de alta. Tá bom? Lembre-se. Trocou o controle da empresa. É uma empresa que é especializada em outras empresas, né? Óbvio. Problemáticas, como a gente acabou de ver ali. Tá? Então pegar essa análise desses caras aí que só ficam olhando o gráfico, só o gráfico, só o gráfico e esquecem o contexto do ativo. Representa uma empresa. Aí também é balela, tá bom? Análise gráfica vai te ajudar pra caramba. Mas tapar o olho e fingir que não está vendo o resto do mundo, aí também não adianta. É igual a Oi. Por que ela voltou a subir? Porque nós estamos chegando ali, estamos chegando em datas importantes do final da recuperação judicial. E lembre-se, fica a dica de ouro aqui. Já tem Oi em carteira? Tá com o percentual da carteira em Oi que já é significativo? Pra que que você vai colocar uma domo que já subiu uma pancada nesse mês? Subiu aqui, ó, 100% no gráfico mensal agora, bonitinho, ó. Pra que que você vai colocar uma domo na sua carteira? Tá bom? Lembre-se. Investimento não é só especular. Não é só encher sua carteira de ativo bomba, tá? E é um ativo bomba. Apesar da Prisma Capital ter entrado ali, a gente não tem certeza de nada, né? Ainda é um desafio igual a própria Oi. Então se você já tem um desafio da Oi e tá pra sair da recuperação judicial, tenha dó da sua carteira. A carteira tem que ter parte conservadora também. Tem que ter ali seus grandes bancos, setor de shopping, que tá aí embaixo, que eu sempre falo aqui pra vocês. Elétricas, uma resseguradora, uma seguradora. Então vou ter que dar uma diversificada. Então não fica colocando bomba na carteira por ganância. Lembre-se, investimento não é pressa, tá? Você não tem que ter pressa de ganhar. A pressa vai te arruinar. Tá aí, olha, pode ter certeza. Pode ter certeza. Anota aí, tá? Que muita gente vai comprar, doma agora. Vai pegar uma correção chata pra caramba, provavelmente nos próximos dias aí. Espero que não. Espero estar errado. Tá? Mas o gráfico que tá bem esticado. E vai ficar chateado. Muito assim. Não é na alta que se compra. É na baixa. Tá? E você já perdeu grandes altas aqui. Então vou falar o quê? Cada um faz o que quer. Tá? É longo prazo? Com certeza. Uma outra empresa assumiu a doma. Tá bom? Não significa que dará certo. Por isso que você não vai ficar se alavancando nesse ativo. Fora o contexto de curtíssimo prazo que já deu um boom de alta. Pode ser que não volte. Pode ser que volte. E aí? Por que você não comprou ali na baixa? Por que você quer comprar na alta agora? O famoso fear of missing out. É o famoso medo de ficar de fora. Olha a pancada do ativo que deu. E presta atenção que ela não passa do I-98 desde 2020. Tá bom? Então pode ser um bom ponto a se mirar, inclusive. Beleza. Admito. E pode ser um bom ponto que rompa também. Mas toma cuidado. O dinheirinho aqui tem que ser aquele dinheirinho de pinga. Ainda mais agora. Um dinheirinho um pouquinho mais pesado era lá na baixa. Beleza? Fica as minhas opiniões. Acho que ficou bem claro. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. Minhas opiniões são um pouquinho complexas de entender mesmo. Muita gente não entende. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Vira membro. Vamos vocês. E até já, já. Cuidado com o domo. Cuidado com ativos arriscados.